É uma merda dela, é uma merda dela, é uma merda dela É uma merda dela Rebeca! Foi? Você me matou Mas como? Eu tô muito longe de você Sua rata Eu tava perto de você, você foi lá Ela fez o que? Me matou A primeira vez sim, mas a segunda não Merda O meu celular tá muito travado O que eu tô assistindo com as águas? Rebeca, caramba, volte aqui Você com sua bota maligna Eu tô assistindo com as águas?